RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Nesta aula, nós vamos continuar falando sobre os efeitos da radiação solar na pele humana. E, nesta parte, vamos falar sobre a queimadura solar e o bronzeamento. No vídeo passado, eu conversei com você sobre o Sol e um dos efeitos que o calor proveniente do Sol pode causar em nosso organismo, um processo que é conhecido como insolação. Mas essa não é a única coisa que acontece quando ficamos muito tempo expostos ao Sol. Eu já falei com você no vídeo passado que a luz que enxergamos não é a única coisa que o Sol emite. Ele também emite calor, que chega até nós aqui na Terra através da radiação solar. Não podemos esquecer que o calor proveniente do Sol é um dos grandes responsáveis por manter a vida na Terra. Mas luz e calor não é a única coisa que o Sol emite. Ele também emite a radiação ultravioleta, também conhecida como raios UV. A radiação ultravioleta é muito boa em algumas situações, porque ajuda o nosso organismo a produzir a vitamina D, algo que é muito importante para os nossos ossos e o nosso sangue. Além disso, os raios UV ajudam na produção de um pigmento natural chamado melanina. É a melanina que dá a cor à nossa pele. Esse processo de produção de melanina que ocorre quando ficamos expostos ao Sol é conhecido como bronzeamento. Então, como você pode observar, a radiação ultravioleta é muito importante em algumas situações. No entanto, dependendo da situação ou da intensidade, os raios UV podem provocar manchas e rugas na pele. É possível ainda deixar a pele avermelhada ou queimada, sem contar que se uma pessoa ficar exposta ao Sol por muito tempo e de forma contínua, é possível ainda haver o surgimento de câncer de pele. Bem, como você percebeu, a radiação solar pode ter duas faces, pois pode tanto ajudar a nossa saúde como pode prejudicá-la. O lado ruim é que a radiação solar pode provocar queimaduras e até situações piores, como o câncer de pele. Por outro lado, a radiação solar ajuda na produção de vitaminas e também na produção da melanina. Por isso, é importante saber como aproveitar melhor o Sol para ajudar a nossa saúde. Eu sei que você deve estar fazendo uma pergunta agora. O que eu posso fazer para aproveitar o Sol da melhor forma possível? Bem, eu vou falar com você aqui algumas coisas que você pode fazer. A primeira coisa a ser feita é tentar, o máximo possível, evitar o Sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. E sempre utilize o protetor solar, reaplicando de duas em duas horas, pois é o protetor solar que vai filtrar a radiação ultravioleta e, com isso, limitar os seus efeitos sobre a pele. Por falar em protetor solar, vale a pena a gente conversar aqui um pouquinho sobre ele. O filtro solar ou protetor solar é uma loção ou um spray que ajuda a proteger a pele da radiação ultravioleta do Sol. Isso ajuda a reduzir as queimaduras solares e outros danos à pele, com isso diminuindo o risco de câncer de pele. Algo importante sobre os protetores solares é que eles são classificados de acordo com o tempo de proteção que cada um deles proporcionam à pele. Esse tempo de proteção é medido em FPS, ou fator de proteção solar. Algo que você precisa saber é que, quanto maior for o FPS, o protetor solar protegerá sua pele contra os raios ultravioleta por mais tempo. Ou seja, um protetor solar com FPS 60 protege a sua pele por 4 vezes mais tempo que o protetor solar com FPS 15. Sabendo disso, é importante considerar que, quanto menor for o FPS do protetor solar, você precisará se proteger com ele por mais vezes ao longo do dia. Mas o que acontece quando você não usa o protetor solar e não se protege do Sol? Você pode ter uma queimadura na pele. As queimaduras solares são, geralmente, de primeiro ou segundo grau. No primeiro caso, há apenas vermelhidão, inchaço e dor. Já no segundo, ocorre a formação de bolhas. E quando a pessoa já está queimada, o que deve ser feito? O ideal é não se expor mais ao Sol. Na maioria dos casos, o melhor tratamento é o tempo, já que, em algumas semanas, a queimadura irá se curar. Agora, se você se queimou devido a uma exposição ao Sol e está sentindo muita dor, é possível realizar um alívio imediato e temporário da dor, colocando uma toalha fria na região ou molhando a área afetada. Também é possível tomar um banho frio para isso. Agora, uma coisa que é muito importante de se fazer é hidratar muito bem a pele queimada. Agora, se você sentir muita dor, a dor da queimadura pode ser tratada com analgésicos simples. Porém, os quadros mais intensos, com bolhas grandes e profundas, devem ser tratadas pelo médico. Por falar nisso, é recomendado consultar-se com o médico em caso de queimaduras solares? E qual é o profissional mais indicado para esses casos? Bem, apenas nos casos mais graves, com formação de bolhas, dor mais intensa ou desidratação, que é necessário buscar um médico. E o médico mais indicado para isso é o dermatologista. Agora, em casos mais urgentes, um clínico geral também pode ser procurado. Enfim, meu amigo ou minha amiga, são todas essas ações que você pode fazer, tanto para evitar uma queimadura devido a uma exposição ao Sol, e também para tratar essa queimadura caso tenha ocorrido. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui neste vídeo. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!